A natureza desenvolveu alguns animais para serem um terror de muitos habitats. Essas espécies também ganharam um papel de destaque na cadeia alimentar. Geralmente eles estão espalhados por diversas partes do mundo. E na América do Sul podemos encontrar um deles, a sucuri verde. E ela está sempre andando em busca de uma vítima para se alimentar. As capivaras são animais sociais e herbívoros. Eles vivem em grandes grupos e a maior parte da sua dieta é composta por plantas aquáticas. Devido a isso, esses grandes roedores passam a maior parte do tempo próximo da água. O principal território de caça da sucuri verde. Quando a sucuri encontra a capivara, isso pode ocorrer dentro do rio, mas geralmente nessa situação a cobra não consegue capturar o roedor. Então, elas utilizam o seu melhor modo de caça, se esconder e esperar a presa chegar bem perto para atacar. Essas grandes cobras podem esconder todo o seu corpo embaixo da água e esperar a vítima chegar perto dela sem que ela seja detectada. Quando a capivara chega perto o suficiente, ela ataca, aplicando uma mordida com seus dentes curvos e se enrolando nela rapidamente. Após ser pega, a capivara tem praticamente zero chance de escapar e rapidamente é morta e engolida pela grande predadora. Essa cobra não é considerada uma das maiores predadoras do mundo à toa. A sucuri tem bala na agulha para estar no topo dos mais poderosos predadores mundiais. A sucuri tem bala na agulha para estar no topo dos mais poderosos predadores mundiais. A sucuri tem bala na agulha para estar no topo dos mais poderosos predadores mundiais. A alma da agulha está em combinação de bra interface. A estarela está na agulha agora, ensinando seus dentistas, na agulha está em combina a pala na agulha.